Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Solzinha Chinaide do canal Sol da Terra. Hoje é dia 31 de agosto de 2022, faz um tempão que eu não apareço aqui no canal. Mas também tudo bem, meu canal não é monetizado, eu faço vídeo quando eu estou disposta. Não faço por obrigação, faço porque eu quero, porque eu gosto. Olha um pombinho aqui no meu quintal. Então eu quero mostrar para vocês como é que está o quintal aqui da minha casa. Algumas plantas que eu tenho, algumas que eu estou fazendo mudas, algumas que eu já fiz mudas. Olha que linda isso aqui, isso aqui é uma mudinha de aglaunema, olha que coisinha mais linda. Essa outra aqui, deixa eu mostrar aqui, eu tenho alguns coleus, tudo que eu fiz muda. A Maria Sem Vergonha, que eu amo essa plantinha, todo mundo fala que é uma plantinha simples, mas eu acho ela linda. Adoro, adoro, adoro encher o meu quintal dessa planta. Olha, essa aqui é uma aglaunema. Eu acho que é esse o nome, né, aglaunema. Eu achei na rua, estava seca, esturricada, jogada assim numa calçada de mato. Eu ia passando, estava de pé, aí eu vi ela jogada, fiquei com tanta pena. Aquele torrão seco, estava no torrão só, seco, as raízes tudo secas, as folhas tudo secas. Acho que tinha umazinha só que estava mais ou menos, aí eu fiquei com pena, falei, vou levar para casa e vou botar na água. Tirei aquele torrão, aquelas coisas secas todas, botei ela na água uns dois, três meses. Olha que linda, ela estava enorme, isso aqui é tudo de visão que eu já fiz, ó, das mudas dela, olha que linda. Dessa aqui, ó, eu fiz mudas, olha que linda, fiz essa aqui, estava colada e mais essas duas aqui. Olha que coisinha mais linda. Então, de uma muda eu fiquei com três mudas, né, de uma planta eu fiz três mudas. Aí eu tenho aqui, essa aqui que eu não sei o nome dela, eu não sei se ela é uma trepadeira, não sei. Eu comprei, mas nem me lembro o nome dessa plantinha, eu achei bonitinha e comprei. Baratinha, era dois reais a pacotinho com ela, aí eu comprei. E tenho também, deixa eu mostrar aqui, ó. E aqui eu tenho essa mambaia nesse meu muro. Tenho esse cróton aqui, que eu acho lindo, que eu ganhei. Ah, tem essa aqui, ó, clorofito, olha que lindinho, que eu já fiz muda, isso aqui é tudo muda. Tem mais ali, ó, tá vendo que lindo? Tenho ali embaixo, lá, ó, ali, ó, tá na sombra. Tem o clorofito de sombra e o de sol, né? Tenho esse outro aqui, que eu já replantei, passei pra cá, olha que lindo. Esse eu acho que é de sombra. E tenho esse aqui, também que é de sombra, mas aqui é a minha sombra, né? Pega um solzinho, olha que lindo. Dá esses cachos aqui, ó, desses cachos aqui, eu tiro e faço mais muda. Por isso que eu tô cheia de muda dele. Algumas jiboias que eu tenho aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo pra não ficar muito grande e depois eu faço um outro. Mostrando o resto das minhas plantinhas. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.